Fala pessoal, tudo bem? Bora ver comigo as principais notícias olímpicas da semana? Vem com o Minuto Olímpico! No último sábado, a gaúcha Fernanda Borges garantiu sua vaga no lançamento de disco nos Jogos de Tóquio. Ela atingiu o índice olímpico e conquistou o ouro em prova realizada nos Estados Unidos. A paraibana Andressa de Moraes também está classificada na modalidade. Ainda tivemos outro gaúcho que carimbou seu passaporte. O atleta de salto em distância Samori Wicke superou em 1 centímetro a marca mínima exigida para ir aos Jogos. A classificação veio no torneio Cidade Bragança Paulista de Atletismo. No mesmo evento, a Marcha Atlética de 20 km conheceu seu terceiro atleta brasileiro classificado. Matheus Correia bateu o índice e se junta a Erika Senna e Caio Bonfim no time Brasil. Para conferir essas e outras informações, te inscreve na newsletter do Radar Olímpico. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto